Aqui ao lado do meu, louco, é preciso muita coragem para cobrar um pênalti do jeito que você cobrou. É uma forma que eu tenho para assegurar um pênalti. Nunca estou fazendo brincadeira, nem faltando respeito ao rival. Pienso que é uma forma certa de poder passar o gol e, graças a Deus, pude convertir em gol de triunfo. Boa noite, hein? E a família com a marca do Botafogo, o Botafogo veio de uma oscilação nos jogos fora de casa, hoje não foi diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também por que a gente viveu o Botafogo, um time bem diferente nos jogos fora, comparados com os jogos no Hamilton Santos. Eu acho que cada jogo tem sua história, gente. Jogar aqui contra o Goiás sempre foi difícil, em qualquer situação. Se você for fazer um levantamento aí, historicamente, o Goiás é uma equipe muito difícil de ser batido aqui nos seus golpes. É um jogo difícil, eu acho que o primeiro tempo nosso não foi bom. E a gente também tem que entender que às vezes as coisas não funcionam também. O atleta às vezes não consegue, tecnicamente, fazer um jogo tão qualificado. Sofremos o gol muito cedo, isso traz também uma instabilidade. A gente conseguiu empatar rapidamente, foi importante, porque a gente poderia ter mais problemas ainda. Acho que nos últimos 30 minutos a gente conseguiu fazer o jogo que era para ter sido feito, talvez. A gente conseguiu encaixar um pouco melhor, criar situações, sofrer faltas, ter posição de jogo aéreo também, de bola parada. Então, assim, é claro que a gente vem para cá com a mesma formatação de equipe, pensando da mesma forma, tentando fazer o mesmo jogo. Só que às vezes as coisas fluem melhor, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso faz parte do futebol, o importante é que a gente vá levando um ponto para casa, um confronto direto. Se o resultado não é tão bom para nós, talvez tenha sido pior ainda para o Goiás, que jogava nos seus unidos, em que está atrás da nossa equipe, na população. Então, a gente não está satisfeito, mas a gente também tem que entender que às vezes as coisas não funcionam tão bem. E é importante a gente fazer uma avaliação, como eu tenho sempre falado, não é porque empatou ou perdeu, porque está tudo errado, não é porque também está tudo certo. A gente está sempre avaliando, reavaliando, vendo o que a gente pode melhorar. E espero que a gente possa, na próxima partida, fazer um jogo qualificado, sabendo que vamos enfrentar uma equipe que tem pontuado muito bem nas últimas rodadas, tem uma recuperação fantástica, assim, a equipe de confiança, uma equipe que tem conquistado, assim, resultados muito expressivos nessa reta final. Então, a gente tem que estar preparado para um jogo extremamente difícil. Bem, Desson, boa noite. A gente quer ver a nossa Supernácio Tupi, pelo que foi o jogo e pela população também, esse empate pode ser considerado positivo fora de casa com Goiás? Olha, a gente sempre busca ganhar o jogo, né, os jogos. Como eu falei, acho que o meu tempo foi abaixo, bem abaixo daquilo que a gente pode apresentar tecnicamente. A gente não fez um bom jogo, é importante que a gente tenha consciência disso. Ninguém está aqui escondendo nada, né, fala, ah, não, o jogo é muito bem real. A gente tem consciência, claro, daquilo que não funcionou. Mas a gente sabe que esses atletas já fizeram jogos muito qualificados. Eu acho que, tecnicamente, um jogo, um dia ou outro, a gente acaba não sendo tão eficaz, né, tendo tanta eficiência. Mas eu acho que a gente precisa enaltecer esse ponto fora de casa, contra o adversário direto. É mais uma rodada que vai passando e a gente consegue manter uma diferença aí com o vinho do Colgar, que era muito importante também. E agora vamos nos concentrar aí para o próximo jogo. Bom, eu tinha a atenção do Sérgio Santana do Lance aqui. A gente viu o Banco Fogo pressionado muito, buscando um possível gol da vitória ali nos finais, com seis minutos de acréscimo, a questão que fica é por que o time não teve essa postura durante todo o segundo tempo? O que faltou para a equipe buscar essas bolas aéreas, essas bolas alçadas, bolas de profundidade, também de fundo? Por que a equipe só tentou fazer isso no final de jogo? Obrigado. Ah, eu acho que a gente já faz um jogo mais controlado. A partir dos 15 minutos do segundo tempo, a gente já começa a criar algumas situações. A gente tenta todas as formas. Eu acho que as substituições, os jogadores entraram, talvez tecnicamente, fazendo um jogo melhor, e isso fez com que a equipe crescesse. E aquilo que a gente fala, a gente busca sempre a vitória. A gente não está sentado na vantagem, a gente tenta, mas às vezes as coisas não acontecem. A gente tem que entender que qualquer equipe do mundo passa por um jogo que não foi tão bom. E hoje, tecnicamente, o primeiro tempo nosso, realmente, a gente não fez uma boa partida. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. O Banda Fogo tem uma grande torcida no centro-oeste do país, tanto que os jogadores tiveram contato com os torcedores do Banda Fogo na saída do hotel. Também viajaram para a Goiânia, torcedores do Rio de Janeiro queriam assistir ao jogo. Infelizmente, o Goiás teve uma atitude ruim. Não deixaram os torcedores alpinegros entrarem no estádio. Tem algum tipo de comentário na prevenção com os jogadores, também para mexer com o trio dos atletas, para que jogassem mais ainda pelo torcedor alpinegros na partida de hoje? Obrigado. Olha, a gente sempre joga pelo torcedor. É muito triste, né? O nosso torcedor não poder estar presente hoje no jogo. O torcedor tem sido fundamental para a nossa equipe. Vejo isso claramente quando a gente joga em casa, o ponto que o time se solta mais, ele acredita mais, muito em função dessa energia positiva que vem ali da torcida. Então, lamento profundamente. Acho que o clube já se posicionou sobre isso. A gente gostaria muito que o torcedor estivesse aqui hoje. Com certeza, teríamos nos ajudado muito aí nessa partida. Bom dia, gente. Só que é Thiago Franca, educado em pé. Gostei que você explicasse o motivo da escolha de Diego Gonçalves ao invés do Marco Antônio pelo lado esquerdo de campo. Forte abraço. Cara, assim, isso é coisa de quem está mais próximo dos treinamentos, visualizando, avaliando os adversários. O Marco Antônio é um ótimo jogador. O Diego também é. O Diego teve uma lesão, e depois dessa lesão ele está tendo um pouco de dificuldade para voltar a jogar com aquilo que ele pode jogar. Mas a gente precisa tomar algumas decisões em função do adversário, do jogar ego também. O Diego, às vezes, tem mais, tem uma capacidade melhor nesse jogar ego. E a gente tem a expectativa que a gente possa, ainda nesse final de campeonato, poder fazer com que o Diego possa resgatar o seu melhor jogo. Ele é capaz, ele tem condição. Como ele é um jogador de muita força, é claro que, às vezes, quando ele fica muito tempo parado, ele demanda um pouco mais de ritmo. E a gente está tentando fazer isso, dando um pouco mais de sequência de jogos. Mas o momento que a gente achar que o Marco pode iniciar, o Marco está muito preparado, o jogador está fazendo uma temporada muito positiva. Entrou hoje no jogo, entrou bem, conseguiu boas jogadas. Então, a gente está também servido de ótimos atletas. Boa noite, Anderson. O Edson Arthur, eu estou falando com você. Anderson, eu queria saber se o departamento médico do Botafogo já lhe passou uma informação como é que está o Chay que saiu sentindo muita dor, chorando de dor, no campo de jogo. E queria que você falece um pouco também sobre a arbitragem do jogo. A gente viu o West, ele andando, ele está tendo muitas faltas durante o jogo. E parece que a arbitragem foi muito esse tipo de situação no jogo. Tanto que o Chay que era que a sociedade acabou com as faltas e acabou saindo depois de manigrar muito dor do Atlético no Goiás. Obrigado, Anderson. É difícil, sim, a gente falar alguma coisa nessas primeiras horas. O Atlético saiu com dor realmente. Agora, vamos deixar que ela estava um pouquinho melhor em termos de dor. O Atlético já foi devidamente examinado, indicado. agora é só o tempo. A gente esperar para ver realmente o que aconteceu, se houve algum dano, se foi apenas uma pancada. Então, a gente precisa esperar um pouquinho. Eu acho que até o nosso departamento médico, ele vai aguardar um pouquinho para poder informá-los com maior precisão. Em relação à arbitragem, claro, que a gente pede sempre que o jogador de qualidade possa ser protegido, principalmente com a corrupção de lances faltosos, com cartões. mas o árbitro hoje, o daronco, deixou o jogo fluir um pouco mais, não que houve algum equívoco. Talvez na questão de se guinar, podia ter apertado um pouquinho para os dois lados, para poder proibir de uma maneira mais forte ainda, qualquer lance mais duro. que acabou acontecendo e trazendo aí o problema aí para o Chay. A gente espera que possa ser o mínimo que ele tenha a condição de participar da próxima partida. Oi, Anderson, boa noite. Manuela Ribeiro, do GF. Globo. Queria que você explicasse para a gente a situação do Gatito. Ele já está curado, economicamente já está limpo da lesão, tem treinado com o grupo, já tem algumas semanas, mas ainda não foi relacionado para mim o jogo. Qual a expectativa para o Gatito voltar a estar no banco de reservas? Obrigada, boa noite. Manuela, é assim, é muito difícil da gente poder fazer um prognóstico, ou fazer uma avaliação. O Gatito ficou um tempo considerável, parado. Ele tem treinado. Eu acho que o Flávio Temes, é o que mais conhece o Gatito, sim. E na hora que ele estiver em condições plenas, é claro que ele começa a fazer parte dos nossos planos. Mas para isso, a gente precisa ter paciência, esperar. Não adianta tentar antecipar, correr com essa situação. Então, ele precisa estar bem preparado, e ainda não estará nas condições que o Flávio, principalmente, e o Herreira, acham que possam ser o nível dele.